2M do YouTube é o foco da espiranha porro Muito querido haha muito querido SONTA 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 Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com beça Vai soca, vai soca, soca tudo na medeca E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta vinceta com a boda Soca, 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 soca essa vagabunda Soca, 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 soca essa vagabunda Soca, soca, meti, meti, soca, soca, meti, meti Ludo nessa biquei, ludo nessas biquei Soca, 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 soca machar, 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 machar を mozul Mesmo os meus meus caras fica a puto com tudo que eu bode lá É o ritmo da sacanagem Soca aqui da mão na cabeça, vai soca, vai soca Soca aqui que eu tô com pressa, vai soca, vai soca Soca tudo na minha teca Soca, soca, meti, meti, soca, soca, meti, meti Tudo nessa espiguetes Soca, soca, meti, meti, soca, meti, meti Tudo nessa espiguetes Tudo nessa espiguetes Que tamborzinho, hein, pai? Tu até acendeu um pra escutar essa, hein? Não tem jeito Vai, o que vai, o que vai Apericita a vó Apericita a vó Boa em cima do colá Apericita a vó É o ritmo que sai camada Apericita a vó Boa em cima do colá Que vai, xerequinha Xerequinha Tua hora vai te dar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá 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 Quarta ché Bate no chapadão, chapadão, chapadão Pode comigo e com o vela amigo Pode comigo e com o vela amigo Bate no chapadão, chapadão, chapadão Vem na minha molhadinha, sinto que tô mal bom Vai, pode, pode, pode Minha piroca de vigor Bate, bate Minha piroca de bigode Bate, bate Minha piroca de vigor Jame ele pra foder olja gente joia de bares as a galera de água anti volteno é anti volteno na bola tá mala ó Tô má noja, 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 tô má noja. Meu vítigo tá sacanagem! Tô má noja! Tambor se enxere, cabalho vai sentar no palco Essa novinha sentando na pica faz coisa fora do normal Tambor se enxere, cabalho vai sentar no palco Essa novinha sentando na pica faz coisa fora do normal Esse tambor do DJ que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse é o DJ, é o terror das novinha, olha como que ele tá Catucando as novinha, sarniando as novinha Metendo, chupando a check, dando várias dendadinhas Catucando as novinha, sarniando as novinha Metendo, chupando a check, dando várias dendadinhas Vai sentando devagar, vai quicando sem parar 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 Vai dengue, vai quicando sem parar Só tudo... É oビtch em Ruca Sacanagem Viva, vinha, desce de quarto Meio, vinha, desce de quarto Ravinha, redes established Ovinho, ovinho, a desce de quatro Picarica 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 de quatro Bem, vem, vem fazendo a sacada Ovinho, 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 ovinho O desce de quatro O Bussocar, o Bussocar, o Bussocar O Bussocar, o Bussocar Tá bom volando no perro Tá bom volando no perro Capilogo, capilogo, capilas Capilogo, capilogo, capilogo A cor volando no perro Ela me pediu peruro Você quer, você quer, você quer Você quer, você quer, você quer Screen musicians Você quer, você quer, você quer Putaria Você quer, você quer, você quer Putaria Toma, toma, toma Toma peruca no cu Toma, 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 toma piroca no cu Cidão Ocidão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Na bola da dor do pêlo Toma, 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 toma Toma, 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 toma O que é isso? Tá, mas aí, do povo doido, de medo doido, de medo do lido, de medo, de medo do lido. Agora saiu assim, isso aí, e eu também entendi, soquei que era a forma. Forte, 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 forte Ô novinho avô Robson vambora para boa Em saudade de tutto c'età, z'na Là c'è guitarray No colo vais, no colo papa No colo no Michm carn Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar no carro Gosta muito de transar no pau, ela tá de garupa Vai, onde vai, onde vai, onde sua puta Vai, onde vai, onde sua puta Gosta muito de transar no pau, ela tá de garupa Vai, onde vai, onde sua puta O que que eu fiz? Sacanagem! Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Nóis mete, nós mete Net, 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 net Na jota, 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 jota Eu levei, eu levei Eu levei, eu levei Acrepique, crepique Trepa 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 Tum, trepa, trepa Só fiva trepa trepa Com fita com você Você tá fudida Vai fuder? Vai fuder? Vai fuder? Vai fuder Eu e ela só pense em fuder Adufinhas Amiga da minha mulher Adufinhas Pedra de piroca de 4, pedra de piroca de frente Eu gozo na Molina, é gostoso a foda da gente Norte, 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 Norte Aqui, é o vítimo da sacanagem Se puta ganha-se medalha, olha só que coisa louca No Brasil ia ter várias vencedoras Se puta ganha-se medalha, olha só que coisa louca No Brasil ia ter várias vencedoras Se mamar tu ganha prata, se sentar tu ganha ouro Vem, vem mamar gostoso, vem, vem sentar gostoso Se mamar tu ganha prata, se sentar tu ganha ouro Vem, vem mamar gostoso, vem, vem sentar gostoso Bota na porroca, bota no cu, tiro do cu e bota na buceta Bota na porroca, bota no cu, tiro do cu e bota na buceta Soca, soca, mete, mete, tudo nessas periguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Tudo nessas periquetes Aqui é o vítimo da sacanagem Joga, 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 jog Eu vou empurrar, eu vou empurrar, eu vou empurrar na sua assaltada Então bota a piroca, ela corte pra fora Então bota a piroca, ela puxa pra dentro Então bota a piroca, ela corte pra fora O fone no ouvido, viajando na sala de aula Ele tá te perturbando Esse daí, vai do exemplo do YouTube Minha cara deu pra entrar Que tamborzinho hein pai Vou até acender um pra escutar essa hein Não tem jeito Novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua ruguinha porque tu não quis me dar Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Mas ela quer uma no... E não tô de bobeira, toca Tiro noite de ir, representa nas buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Tá com fogo na buceta Mas ela quer uma no... E não tô de bobeira, toca Tiro noite de ir, representa nas buceta Tá com fogo na 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 buceta Dudak Chau 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 Caramba, chora, chora, chora A CIDADE NO BRASIL Bala House, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Quando o DJ toca essa, as piranhas se divertem Vou gravar ela mamando, depois tá no Snapchat Que delícia! Tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa porra filha da puta Tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa porra filha da puta A churrana não me data, não me data, não me data Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca É cabeça enando na boca, é piroca na tela profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Essa mina não pode ver, porque ela mete a boca ou ela mete a língua Rainha, rainha, rainha do baquete Rainha, rainha, rainha do baquete Se eu fofoca, sei co-chara, sei caô, sei mimimiia Se eu fofoca, sei co-chara, sei caô, sei mimimiia Paraj joelha, paraj joelha, paraj joelha Então tu vai, então tu vai, dime, bocadado Então tu vai, dime, bocadado Então tu vai, dime, bocadado Pega, pega, bala house Mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante Depois vem pago o boquete Então tu vai, dime, bocadado Então tu vai, dime, bocadado Então tu vai, dime, bocadado Vai ouvindo aí, vai gostindo aí Tira ae, por favor Esse é o 2zb do Youtube Isso a Globo não mostra quem não pode chupar vim, não pode chupar Vim, não bem landscape vim não pode chupar vim, não pode chupar vim, não pode chupar Leopold reference LotCuba, netball Loren다는 組 Boomba!